A mobilização é realizada todos os anos no dia 18 de maio, data em que foi instituída como dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. E em Santa Inês não foi diferente. Estudantes, professores, a comunidade em geral e todos os órgãos da rede de proteção a crianças e adolescentes saíram às ruas com o objetivo de alertar a população sobre o tema. A gente está tentando conscientizar a população de Santa Inês sobre o assunto que você está vendo aí todos os dias passando, o abuso contra menor. Então, a gente passou do mês de abril até agora tentando conscientizar, fazendo campanha, fazendo palestra e hoje estamos aqui no dia D, no encerramento com essa linda caminhada com as crianças. A caminhada seguiu pelas ruas do centro da cidade e com cartazes nas mãos, os estudantes davam um recado. Todos nós representamos as crianças e adolescentes do nosso país e da nossa cidade. Além de tudo, também somos parte dessa iniciativa contra o abuso, contra o abusador, contra aquele que se acha acima do pequeno inofensivo. Lembrarmos das outras pessoas que foram atingidas por causa disso. Sabemos que isso causa depressão, até suicídio na pessoa, então nós temos que lutar para combater esse mal. A cada parada, várias apresentações foram realizadas e chamavam a atenção de quem presenciou a caminhada. Os casos de abuso sexual contra menores têm crescido em Santa Inês e essa é uma preocupação de todos os órgãos que fazem parte da rede de proteção de crianças e adolescentes. E eles reforçam a importância de mobilizações como essa. Muito importante para esclarecer para a sociedade que hoje, na verdade, não é um dia de comemoração, mas de conscientização, porque para a sociedade vir se mobilizar a cada dia, não só no 18 de maio, mas todos os dias que as nossas crianças e adolescentes precisam de proteção, ser protegidas constantemente. E Santa Inês, há muito registro de casos como esse? Está demais. Todos os dias nós estamos tendo casos. Está aumentando a cada dia, por isso a gente está assustador. A gente precisa combater a cada dia. Estamos aí combatendo essas violações, estamos abertos para receber essas denúncias. Se você conhece algum caso de violação de direito de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, denuncie, procure os órgãos competentes, procure o Conselho Tutelar, procure o CNDCA, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, procure o diretor da sua escola, seu professor, a sua identidade será mantida em total sigilo. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, várias ações estão programadas para acontecer nos próximos meses. Quando for finalzinho de maio, a gente vai começar outra ação, que é sobre a exploração do trabalho da criança também. Então assim, a gente vai passar o ano inteiro fazendo ações, tentando conscientizar a população.